Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, a fase final com que terminou a sua intervenção não tem adesão à realidade como sabe, porque ainda em 2023, há um ano, se legislou precisamente sobre esta matéria. Uma matéria em que os partidos políticos e os grupos parlamentares, quanto àquela que é a regulamentação da ciberviolência, estiveram muito atentos, muito preocupados, mas houve aqui um dissenso que nos separou e que a Sra. Deputada não referiu, mas que nos separa desde sempre, que é a natureza do crime público ou semipúblico e aquela que é a classificação do crime para o Bloco de Esquerda, que vai insistindo nesta proposta repetidamente, pretende que seja um crime contra a liberdade sexual e os restantes partidos políticos entenderam que não era isso, mas um crime de devassa da vida privada. E esta classificação separa-nos desde sempre e continua a separar-nos precisamente pelos mesmos motivos e que também são os motivos, e é importante que fique claro, apontados pelo Conselho Superior de Magistratura e por aqueles que são os pareceres que nos foram fornecidos a quando desce a legislação, porque desta vez não houve tempo, como sabe. E aquela que é a intenção verdadeira do Bloco de Esquerda é que a sociedade trate dos problemas das pessoas. E esquecendo, Sra. Deputada, porque acho que é importante, que a revitimização e aquilo que diz que pode ser a condenação pública é algo a que o Bloco de Esquerda quer sujeitar as vítimas independentemente da sua vontade. Está a sujeitá-las esta vitimização e essa difamação pública independentemente delas o pretenderem ou não. Com isso, faz com que elas não queiram aceder provavelmente à Justiça quando têm essa disponibilidade. Mas também há outra questão que é da Diretiva, Sra. Deputada, e é sobre isso que lhe queria questionar. Quanto à Diretiva, como sabe, até está no programa do Governo a transcrição da Diretiva, porque nós vivemos nela obviamente. O que não conseguimos entender é estas medidas ad hoc a cada momento vai se acrescentando aqui e acolá, sem uma lógica de sistema, e pergunto-lhe se não estão dispostos a retirar para que legislemos como deve ser com o sistema e através da transcrição efetiva da Diretiva. Muito obrigada Sra. Deputada.